Olha só pessoal, hoje eu vou fazer um teste com a 9mm aqui ó, M25 9mm a 60m, lá na frente ó, vou fazer uma pirâmide ali né, primeiro vai ser os limões, depois o tijolo mais fácil né, depois um tijolo mais duro que é o de concreto ali né, dá aquele like tá, se inscreva no canal e a gente sempre tá postando aí novidades, quase todos os dias eu tô postando vídeo tá pessoal, então se inscreva no canal aí pra sempre tá acompanhando aí, beleza? Tá aí a danadinha viu pessoal, vou colocar uma câmera pra filmar de pertinho, pessoal lá naquela pedra a 60m, a gente vai usar aqui os chumbos da Monstra, os danadinhos, é mediano no peso tá pessoal, será que um chumbo mediano no peso, será que ele é suficiente pra poder fazer um grande estrago? O pessoal tem dúvida aí né, a gente tem que usar sempre chumbo pesado, vamos descobrir agora pessoal, o poder de impacto desse chumbo, lá naquela pedra a 60m, deixa eu tentar mostrar pra vocês a distância, e a gente vai filmar lá também tá pessoal, deixa eu ver se eu encontro aqui, vamos encontrar, cadê essa aqui ó, eita, 58m tá pessoal, que vai ser aqui ó. Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional, doce, doce como mel. Bora lá, vamos tentar primeiro aqui os dois limões, vamos fazer uma compensaçãozinha básica. Pronto, a compensação foi feita. Ai pai, vamos fazer outra compensaçãozinha, brincadeira da pessoa. Um pouquinho por baixo, mas quase que eu acerto ele. É, podia ter compensado um pouquinho a mais né, brincadeira acabou, vamos dar um tiro naquele tijolo. E já varou do outro lado. Vamos lá, vou dar mais um tiro nele. Ai, é bom demais atirar com o novo menino. Você tá doido. Vamos lá, dá mais um tiro nele pra ele. Eita nóis. Vamos dar um tiro agora na alvenaria. Aliás, concreto né. Ó a poeirona. É. Estourou o fundo. Vamos colocar um chumbo bruto. Olha lá, slug da monstra galera. Olha lá loco galera. Ficar fazendo a festa. Eita nóis. Vamos lá pessoal. Será que é potente? Agora um foi hein galera. Ficou de cheio. Vamos lá. Vamos que vamos. Quase. A gente tem que vazar hein galera. Vamos vazar do outro lado. Eita nóis. Tô pegando bem na emenda hein pessoal. Ó agora já deu uma quedinha né. Deve ter tirado, abaixado a pressão. Vou dar mais um disparo de compensação pessoal. E a gente vai lá dar uma olhadinha tá. Ó agora já tá baixando muita pressão. Deixa eu subir aqui em cima né. He hei galera. Olha só. Olha a brincadeira ó. Essa distância. Agora vamos ver isso aqui né. Ó. Esse foi da monstra. Da monstra. Da monstra. Aí sei galera. Quem gostou. dá aquele like. E se inscreva no canal. E tchau. Obrigado.